Desejo ouvir a tua voz Meu Salvador Mostrando-me o caminho a seguir Eu sei que me dirás O que tu tens de bom pra mim A tua voz, Senhor, eu quero obedecer Irei falar aos outros da tua paz Por onde quer que for Eu cantarei do amor Por isso quero ouvir tua voz, Senhor Ai, anseio ser a voz na multidão Que leva a esperança, leva a paz Felicidade aos outros Estender E tu Na estrada desta vida onde eu andai Farás o teu espírito encontrar Um filho pronto a obedecer Eu sei em cada um puseste o teu olhar Chamaste-nos, Senhor, a te servir Iremos, pois, em paz Com o espírito a conduzir Assim o mundo inteiro vai poder saber Que o Deus a quem servimos vai voltar E um dia em breve sem Tuas mãos darei Aqueles que vieste libertar Ai, anseio ser a voz na multidão Que leva a esperança, leva a paz Felicidade aos outros Estender E tu E tu Na estrada desta vida onde eu andai Farás o teu espírito encontrar Um filho pronto a obedecer Pai, anseio ser a voz na multidão Que leva a esperança Que leva a esperança, leva a paz Felicidade aos outros Estender E tu Na estrada desta vida onde eu andai Farás o teu espírito encontrar Farás o teu espírito encontrar Um filho pronto a obedecer Um filho pronto a obedecer Um filho pronto a obedecer Que leva a esperança O seu espírito encontrar Um filho pronto a obedecer Um filho pronto a obedecer Um filho para o seu espírito encontrar Um filho pronto a obedecer Tchau, tchau.